Coloca mais o Inibidor no chão Vem a pressão, é Super Minions mais uma vez Só tem uma torre de Nexus, o segundo Inibidor Também vai ser destruído E agora fica naquele, vai, não vai, quem vai puxar O gatilho? Entrada agora do Armut Pra tentar fazer a linha de frente, vem recuando Entrou também pra ali rapidamente, agora o Farrity Tem a eliminação melhor em cima do Kaiser, a equipe da Mad não Faz o All-In, e a desvantagem do Merica Faz a entrada, pra dar aquela segurada Vai girando, olha o macaco Olha o macaco do Armut Pra tentar girar, já garante o abate Já vem o segundo, já vem o terceiro É tudo o que eles precisam A Mad Lions vai Limpando o Wildcat Soprou somente o jogador, na ressurreição Pra acabar, pra acabar, pra acabar Neutralizado E esse Mad Lions Que vem Pra vitória